É o tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados, usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Amém. 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 Eu quero ser usado da maneira que traga em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me Sonda-me Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me e usa-me Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, 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 transforma